Eu sou contra, eu falo assim, eu só indico quando é pra coisas assim, ah, uma frase motivacional, mas pra gestão, não, entendeu? Entendi. Tipo, pra gerenciar, esquece. Tanto é que se alguém me mostra, assim, eu falo, tira tudo que tá aí, pelo amor de Deus, eu já fico papel solto, qualquer papel solto, se você tivesse um papel solto aqui eu já ia te julgar, entendeu? Ainda bem que não tem. Mas assim, cara, bloquinho, ah, a gente chegava, às vezes a pessoa chegava pra mim com um papel, sabe aqueles papelzinhos soltos mesmo, branquinhos, que vem uns negocinhos? Sim, que vai puxando. E um monte de papelzinho solto, assim, e ele não joga fora, porque ele vai assim, ah, um dia eu vou usar isso, e eu nunca usava, cara. Então é que porque fica tudo solto, não, tá amarrado ali dentro de um sistema, né? De um sistema, de um processo, até mesmo pra descartar, tipo assim, cara, eu usei isso aqui há um mês, eu acho que eu não vou usar nunca, então tchau, vou jogar fora. Exato. Cara, isso, nossa, e esse método aí, o método, na verdade, que é MR, que é o primeiro método, né, método, não é, metas indicadores, metas, rotinas, projetos e processos. A gente ensina isso. Esse método como um todo, isso é um curso teu, uma mentoria, como é que é isso? É um curso que tem, ah, são mais de 100 aulas, né, gravadas, e a gente, são mais de 23 horas de curso, de aula gravada, e dentro do curso, quando você compra, tem um ano de acesso, nesse um ano, tem o meu suporte ao vivo também, duas vezes no Zoom. Então, é a ideia que seja um treinamento mesmo, igual eu falei antes, não adianta vir o Nadal, vir dar uma aula maravilhosa, se você não tem como, né, um respaldo ali de vez em quando se tá fazendo, né, pra, lógico, né, vai, hoje eu tenho uma quantidade de alunos que eu consigo atender duas vezes no Zoom, conforme for crescendo, e conforme esses indicadores forem mudando, eu vou contratando mais pessoas pra poder... Pra poder ir ajudando nessa questão. Então, esse é o programa, né, que a gente coloca lá. Então, é assim que funciona.